Aí pessoal, como enxerga a noite, gente? É isso aqui, ó Você viu o carro lacrado, né? É assim que a gente enxerga a noite Aí, enxerga tudo É no G5, tá, gente? É G5 G5, gente Aí, ó Como é que a gente enxerga? Aí, ó Olha lá o mercado lá Olha essa frente Pessoal, chegando na garagem, ó Na garagem Com G5, tá? G5 dentro da garagem, vidro fechado Beleza? G5 na garagem, vidro fechado É assim que você usa o filme da Desbord Vou pegar o carro de um cliente aqui Na Barra da Tijuca, na Península, tá? Esse cliente, ele gostou do nosso trabalho Já fez trabalho com a gente Botou LED no carro todo Ele pirou com o nosso LED A gente tem um LED Que é muito forte, né? O Ultra LED Isso aqui é cliente também, ó Isso aqui é cliente também A gente tem um Ultra LED Que é muito forte Tem dois anos de garantia E aí, ele botou no carro inteiro Full LED Que é o carro dele Esse carro que ele comprou Veio sem LED É um Honda Aí, ele adorou o serviço Ele pirou Ele falou Fábio, que LED maravilhoso Que serviço maravilhoso Ele gostou muito Aí, agora, ele mandou botar o filme Ele tirou o filme A gente vai botar um Santec no carro dele Pra botar ele Que é todo preto E com o 35 na frente Aqui, ó O carro dele é esse aqui, ó O carro dele é esse aqui Tá? É esse Honda aqui Beleza? Ele botou um Full LED Tá aqui a chave Olha isso, gente Olha isso Vem ver Que absurdo Só o milha Ele tá andando só com milha Olha isso, gente Ele falou que tá andando só com milha Deixa eu te mostrar com o farol todo É muito louco Farol todo não dá Olha isso aqui Milha Olha o farol todo Olha isso aqui, gente É muito farol, tá? É muito farol Olha lá como é que ilumina É muito farol Tá com problema de farol? A gente vai botar o farol e o filme agora Vamos pra loja Vamos pra loja Olha lá, pessoal Quando você enxerga dentro do carro Olha esse LED A gente tá no subsolo aqui Olha isso, gente Mas tá com farol alto também Olha lá Com farol baixo, gente Farol normal, tá? Esse aqui é o farol que você usa na rua Olha como você ilumina Olha lá Vou desligar Desliguei Liguei, gente Olha isso Desliguei Olha esse farol Muito branco Muito forte É direcional Você vê que ele não incomoda, tá vendo? Ele fica naquela posição ali pra baixo Ele não vai, olha lá Ele não sobe no vidro da outra pessoa Olha o outro carro lá Olha Na porta Ele pega na parte de baixo E não sobe Alinhado, olha lá Ele não sobe e não incomoda O cara tá muito satisfeito com esse Honda A ideia desse vídeo é porque Na maioria das vezes as pessoas deixam de fazer o serviço Deixam de fazer um procedimento no carro Porque não tem tempo Não tem tempo, né? Pra parar Às vezes a pessoa é muito ocupada E a vida é tão corrida Que o cara não tem tempo pra parar Às vezes ele quer Ele vê nossos vídeos Ele sabe que o produto que a gente usa é muito bom E ele acaba botando um produto mais ou menos É usando um produto mais ou menos Porque é o que ele tem É... Mais próximo Porque ele não tem tempo E o dia não casa Então por isso Por isso nós criamos esse... Essa modalidade aí de estar atendendo Mas tem que ser perto Porque a logística não deixa também A logística não deixa, né? Eu não posso ficar Pegando o carro do cliente Em um lugar muito longe Né? Em um lugar muito longe E correr risco, né? E também ficar o dia todo no trânsito Então dá pra fazer sim E dependendo do caso Muita gente quer botar um PPF DO Quer botar um... Proteger a porta Quer proteger a saboneteira, né? Aquela entrada de porta Que eu chamo de Badame Protect Então a pessoa pode Tá resolvendo isso em casa Combina Quando não vou eu A gente manda um profissional Capacitado E resolve isso na casa do cliente Então isso é muito bom Nós viemos pesados agora também com É... A película residencial, né? Às vezes você tem o teu quarto, né? Tua sala Tá tendo muito calor, né? Tá queimando cortina Essa coisa toda A gente usa a película da Santec e da Garvary Né? Santec, Garvary e o Divo Né? Então são películas próprias Tem películas próprias pra residência Pra tirar o calor, sabe? Pra tirar aquela sensação de... De quentura E também o raio UV, né? E protege 99 de UV e tal Então é muito bom pros móveis Tu compra um móvel caro Com um sofá caro Uma cortina caríssima Né? E o sol vai arrebentando tudo Às vezes você não quer usar cortina também, né? Tua casa tem um pé direito alto e tal Você não quer usar cortina Aí tem que botar uma película bacana Tem que ser uma película boa Película vai... É... Mais ou menos não adianta nada E o pior De você botar película ruim É ter que tirar depois Como é que vai tirar aquilo? Imagina você Que você bota uma película ruim Na sua casa No carro já ruim Imagina na casa Um pé direito alto Aquilo garra que não sai não, tá? Então qual é a ideia? Botar uma película Pra durar 20 anos É... Botar a película lá Pra durar pra sempre Tem película com garantia vitalícia Pra botar no... Com apartamento e tal Né? Tem película com garantia vitalícia Entendeu? Da Santec, por exemplo Então fica a dica pra você Pra tua casa Pro teu carro A gente agora tá fazendo Te atendendo da melhor maneira possível A ideia é cuidar de você Do teu patrimônio Da sua casa Do seu carro A minha ideia é essa É cuidar das suas coisas Eu sou... Eu sirvo... Eu sirvo... Eu sirvo você Eu tô aqui a prestar um serviço pra você E aqui eu tô prestando esse serviço Aí tô levando aqui o Honda Com segurança Tem uns procedimentos Às vezes É que a reversão dele É muito complicada, tá? Ó, eu tenho dois... Dois assuntos Muito... Assim, bem graves Uma vez eu fui Na casa de um cliente Que ele queria tirar uma película Ele botou uma película Na casa dele A película ficou roxa Sabe quando fica roxo? Bate o sol Fica tudo roxo, velho Aí foi remover aquilo, né? E o vidro de casa Ele não é o vidro Aquele vidro temperadão É um vidro muito simples Qualquer coisa ele vai estar lá Qualquer coisa ele quebra, né? Se você der calor nele Ele pode rachar e tal E pra tirar aquela película Agora, brother Pra tirar aquilo Aquela cola E a película não sai inteira Ela vai quebrando Ela vai soltando pedacinho por pedacinho É um trampo É tipo assim É mais caro pra tirar Do que pra colocar a película, tá? É mais caro pra tirar Do que... Aí ele fala assim Pô, cara Mas isso aí eu coloquei tão barato Como é que pra tirar é tanto? Porque você colocou Uma película muito ruim Por isso que é barato Porque película boa Não é baratinho Infelizmente não é Uma película boa de verdade Uma Santec Uma Garvary Você tá lembrando? Uma Lumar Entendeu? Uma SX Essas películas Elas não são baratas Mas também são películas Pra tua vida, né, cara? Entendeu? São películas pra arquitetura Não é... 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 Como é que se diz? Adaptar um filme Né? Adaptar um... Um filme tintado Numa casa, né, brother? Num apartamento Não pode Não pode E o outro foi uma vitrificação Que a gente fez Dá pra fazer vitrificação De casa também, tá, gente? Se você ver a nossa vitrificação aí Dá pra fazer na sua casa também É só combinar Combina direitinho Dá pra ir na... Às vezes você tem um carro muito raro Você não pode sair de casa Você não quer botar o carro na rua Combina que a gente te atende na tua casa, cara Minha equipe é braba, tá? Minha equipe vai lá e te atende É... O cara fez um polimento muito brabo Muito pesado Com uma máquina pesada em um Honda Cara Mas ele acabou com o verniz do Honda Acabou Acabou com a pintura Teve que pintar o Honda Teve que pintar o Honda De tanta agressividade Que a pessoa fez É... O polimento Então Fica a dica pra você aí Tá? Pra tomar cuidado E... E ver direitinho E... E escolha um profissional bacana Na tua cidade Escolha um profissional bacana E não procura pagar o mais barato não, gente Não adianta reclamar Vocês querem reclamar Porque procurou o baratinho Pô, procurei o cara ali baratinho Não vai dar pra reclamar, cara Entendeu? Procura coisa boa Ao invés de procurar barato Procura bom Entendeu? Procura o bom Que não dá problema Baratinho Pode dar bom Mas a probabilidade De dar problema é muito grande Aí, pessoal Cheguei na desbloque Tá aqui Chegamos na desbloque Rio Tá? O carro tá aqui Com segurança Tem esse carro aqui Pra vitrificar também Polir e vitrificar Tá? Esse carro aqui da casa Tem um BMW aqui Que a gente tá fazendo Procedimento nele Também De... Correção de pintura Vai ficar irado Tá ficando bem bacana Vou mostrar pra vocês aqui Eu tô chegando agora Mas eu vou dar uma palhinha pra vocês aqui Esse BMW aqui, gente Olha que legal A gente tá corrigindo a pintura dele Vitrificando Olha como tá bonito, gente Tá bonito, não tá? Tá bonito Aí, ó Olha que carro lindo A gente tira a placa, tá? A gente tira a placa do carro Pra fazer o procedimento Pro carro ficar bacana Tá? Tiramos a placa Esse carro não é zero Esse carro é 2021 Tá? Esse carro é 2021 blindado Ele não é zero, tá? Tá bonito, não tá? Aí, pessoal Tá lindo Depois eu mostro pra vocês Isso aqui também Beleza? Esse BMW Vamos começar o dia aí Aí, pessoal Como enxerga a noite, gente? É isso aqui, ó Você viu o carro lacrado, né? É assim que a gente enxerga a noite Aí, enxerga tudo É no G5, tá, gente? É G5 G5, gente Aí, ó Como é que a gente enxerga? Aí, ó Olha lá o mercado lá Olha lá Olha essa frente É isso aí, gente Vamos nessa Pessoal, chegando na garagem, ó Na garagem Com o G5, tá? G5 dentro da garagem Vidro fechado Beleza? G5 na garagem Vidro fechado É assim que você usa O filme da Desbloque Aí, ó Garagem Vidro fechado Eu tô enxergando tudo Entregando o carro do cliente, tá, gente? Aí, gente Eu tô enxergando tudo Aí, ó Vidro fechado Eu enxergo tudo, gente Olha a garagem Fica a dica pra você Nosso G5 À noite Na garagem Fui Invisto no meu carro Só pra dar um rolé Quanto bom tecido Sabe bem qual é Só bandas exclusivas Não tem promoção